Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada! E hoje é dia de Clash Royale e olha a quantidade de baús que eu vou abrir aqui com vocês Pra ver o que vai rolar nesse meu Clash Royale Manos, eu tenho um baú mágico, eu tenho dois, três de prata E tenho mais dois do grátis que eu tô abrindo agora Tem um de coroas também E aí falta mais um que é o de ouro que eu vou comprar também pra vocês Você tá vendo ali que eu tô abrindo, tá saindo umas tropas Esse de Goblins eu gosto bastante, viu mano? Eu gosto bastante E eu tô querendo atualizar ele realmente Ganho umas geminhas, ganho mais um ouro Esse daí é o Bomber, eu não utilizo tanto Mas ele é bom em algumas estratégias também Essa é muito legal, a cabana dos Goblins lanceiros Aqueles, uh, uh Que retardado, né moleque? E agora vamos abrir aqui o baú de coroas Bastante de dinheiro ali de ouro É, dois zap, eu não uso zap É, nove canhão, mano Puta, podia ser nove de outra coisa, né? É, dez do, do maninho cavaleiro ali, ó Dois do mago Aí sim, hein moleque? Aí sim Duas cartas do mago no baú de coroas Vamos lá Agora eu tenho algumas aí pra abrir De prata também Vamos lá, vamos começar a abrir algumas de prata aqui, moleque Cinquenta de ouro ali Mais um esqueleto Eu não uso esqueleto também Seis Goblins lanceiros Bacana, moleque, bacana Porque eu curto, eu uso bastante Vamos abrir mais um de prata aqui Vamos lá, mais um de prata Vamos abrir tudo hoje, moleque Vamos abrir tudo Bomber, eu não uso Bomber Seis Bomber, mano Podia ser outra coisa mesmo, hein, mano Uma mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Eu não uso também, mas beleza Tá lá, tá, tamo junto Já tem mais uma pra atualizar ali também Vamos ali abrir mais algum agora Vamos abrir mais um de prata aqui Não quero esperar nada Vamos abrir aqui esse de prata É, dinheirinho Esqueleto Puta merda, tá esqueleto pra caramba Goblins, cinco Goblins Eu não tô utilizando Tô começando a mexer nele Tá ficando legal, mas Mas vamos aí Vamos abrir o de ouro agora Um de ouro, vai Vamos meter um de ouro aqui pra vocês Pra dar uma olhadinha Vamos gemar um de ouro Vamos lá Um pouco de ouro aqui pra gente Zap, mano Gemar pra vir zap é treta, hein, moleque Bomber, mano Aí tá tirando o meme, hein, mano Oito Tesla Esse é bom, esse é bom Tesla é bacana Vou atualizar ela E aí, duas inferno, mano Duas inferno Bacana, moleque Esse eu curti Agora vamos abrir aí O baú mais esperado Que é o baú Mágico, mano Vamos ver como vai ser Ele já não é mais o melhor Mas Ele é o Um dos melhores Aí, um dos melhores baús E eu quero dar uma olhada O que vai vir nele, mano O que será que vem? Quinhentos de ouro Três minions A horda de minions Esse eu curto Mano, quarenta e nove Goblins lanceiros Bacana, mano Bacana Curti, moleque Curti Vamos lá Duas cabanas de goblins Bacana também Curti, bacana Fireball Duas fireball Que ajuda muito, mano Vamos lá, vamos lá Corredores Quatro corredores Já tá valendo a pena Seis gigantes Aí sim Tô curtindo Última carta Três Príncipe E eu vou atualizar Com essa daí Eu vou conseguir atualizar O príncipe, mano Então Esses três príncipes Do baú mágico Foram muito bacanas Eu curti demais Vamos dar uma atualizada No príncipe, vamos? Vamos atualizar o príncipe, né, mano? Esse aqui é bacana demais Dá pra você fazer Várias estratégias diferentes E eu curto bastante Então vamos dar uma atualizada Nele aqui Pra ver Como vai ficar aí O que vai melhorar nele Vamos lá Vamos achar ele aqui Eu viro e mexo Eu coloco ele nas Ele nas No meus decks Então vamos testar ele aqui Atualizado aí, ó Já pra um nível a mais, ó Opa Prince Nível 3, mano Mais 121 de vida É isso aí Show de bola, hein, moleque? Show de bola Curti mesmo Muito bom aí, ó Já vou colocar ele ali também, ó E aí vou fazer também Umas batalhas aí Pra vocês darem uma olhada Então acompanhe, moleque Olha ali, ó 2 mil pra atualizar o meu Goblin Lanceiro Vamos lá Vamos atualizar, será? Caraca, moleque Vamos lá Nível 8 Goblin Lanceiro Que eu uso bastante Já coloquei pro nível 8 Então rendeu pra mim algumas coisas aí, né, moleque? Já rendeu algumas coisas bacanas Atualizei meu príncipe Atualizei meu Goblin Lanceiro Tem ali, ó O Baby Prince Você viu ali, ó É Baby Dragon, mano Que Baby Prince, mano Imagina o Baby Prince, mano Que louco Retardado, né, moleque? Mas é o Baby Dragon Que tá ali pra comprar, né, mano? Não vou comprar, não Vou fazer algumas batalhas aqui pra vocês E eu trago novamente pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder as batalhas Deixe seu like Comenta Favorita Compartilha É nóis Fui!